Sabi que o bonde do Mengão chegou É isso aí, nação rubro-negra, olha o choque de volta aí, beleza, beleza Chega com aquele like maneiro, você se inscreva aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, tô chegando bonito já direto aqui da Bahia Mas, meu manto foi confiscado, galera Ah, meu Deus do céu, aliás, os meus mantos, porque eu trouxe pra cá Três camisas do Mengão, fora as camisas do choque Vocês acreditam que estraviaram a minha mala? Só amanhã, só amanhã Mas isso não é, nada é motivo pro choque deixar de passar por aqui Pô, só tem parada maneira, finalmente o Flamengo vai tirar o carvão do bolso Pra comprar o nosso meia Gostaram, né? Eu vou trazer todos os detalhes dentro de poucos instantes Porque agora promessa é dívida e eu tô chegando aqui pra dizer pra vocês o seguinte Quero agradecer aqui a confiança da Ideal Entretenimento Do MC Biel PDR Que guardou pra fazer o lançamento dessa música maravilhosa aqui no canal Gustavo Henrique dando choque Eu não tenho dúvida que vai ser um hit de sucesso MC Biel PDR Primeiro já chega logo falando pra nação Como você se inspirou pra fazer essa música Galera quer saber, ó Garoto é parceiro É Mengão na veia Tá chegando pra ocupar o seu lugar e vai dar super certo Porque tem um gogó afinado Fala aí, Biel Meu amigo Gustavo Henrique Bom, é a primeira inspiração que eu tive pra fazer essa música Foi o amor que eu tenho por essa nação, por esse clube Mas também, em segundo, foi ouvir tantas críticas Sabendo que com o tempo o time ia acertar Ia se organizar Porque como? Não tem como Agora vai ter que aturar a tropa do Domi, valeu? Tamo junto Bom, agora, já que deixou a galera na saudade Eu quero ouvir Tropa do Domi Biel PDR na área Bota no aí Meu mindão Meu mindão Já vem go... Brume Henrique Pô, bola pra Rascaeta Gabriel pediu pro Gabriel A chance do primeiro Tocou por cobertura Que golaço! Falaram um absurdo e cercaram sem parar Até ouvi dizer que o time não ia acertar Agora vem os antes com inveja e lamento Porque não estou ligado que isso aqui é Flamengo E muitos criticando o nosso treinador Dominec Torrente com o tempo ritmo Uma nova estratégia que fez o time jogar E em busca da meta da taça conquistar Gesso Maestro pelo meio Que soltou rápido na Rasca Que lançou no Everton Ribeiro Que fez o chuveirinho na área Bruno Henrique escorou Tentar até fazer a falta Mas é mais um do Gabigol E pode levantar a palma E pode levantar a palma Avisou pra eles que os Coringa voltou E a torcida do Flamengo comigo fazendo o gol Puxa a tropa, Domine Aê! Ah, moleque, bom! Quem gostou deixa o like aí Vocês gostaram da música? Bota no comentário aí Que eu quero saber o que vocês acharam Compartilha esse vídeo com o seu amigo Espalha pra sua amiga Porque essa música vai pegar Eu já tomei conhecimento aqui Que os jogadores do Flamengo gostaram Ó, eu também Firmou legal Fechei bonito Com essa música Mandar um abraço pra toda a rapaziada Lá de Duque de Caxias Rapaziada Meu parceiro Yuri Fechamento Sempre junto Biel PDR Meu parceiro Redação Brunegra Sabe que o bonde do mesmo chegou Segura que eu quero ver Vídeo leve Vídeo só de boas notícias Por falar em boas notícias Deixa eu falar pra vocês aqui O Flamengo bateu o martelo Decidiu Vão gastar os 7 milhões de euros Na aquisição do Thiago Maia O Flamengo já vem conversando E ó Eu vou dizer pra vocês Eu tô muito feliz com essa informação Porque não é de hoje Que eu venho dizendo Que as coisas no Flamengo Elas não tão fáceis não, gente O Flamengo tá com dificuldade financeira Isso aí é inegável Quem é que não tá? A folha do Flamengo Uma folha altíssima Então o Flamengo Tá com dificuldades financeiras E eu tava preocupado Porque quer queira Quer não queira Daqui a um tempo O Flamengo já vai ter que Tomar atitude E no futebol É melhor garantir Logo Antes que dê alguma zebra aí Sei lá Porque o Thiago Maia Alguém aqui Alguém aqui Na moral Algum de vocês Tem dúvida Que o Thiago Maia Vai explodir O Thiago Maia Já tá bem O Thiago Maia Já tá chegando Conforme diz a música Do meu parceiro Biel PDR Os Coringa Os Coringa voltou E ele é um dos Coringa O cara joga muito O cara resolve dentro de campo Então assim É uma notícia muito boa Eu já na verdade Eu já vinha Eu já vinha conversando com pessoas dentro do Flamengo Nesse sentido E não é só ele não Temos que gastar Temos que gastar 100 milhões Para comprar em definitivo Pedro Rocha também Vai dar jogador Gente Vai dar certo aqui Eu não tenho dúvida não Choque Tu cacifo Cacifo Sem sombra de dúvida Pedro Vocês tem dúvida disso? Gastar o dinheiro lá com o Pedro Tem que gastar também E o bom Eu vou dizer para vocês Apesar de muitos aqui Alguns Volta e meia Mandar piadinha para o Choque Que é isso Que é aquilo Pô Choque Dá notícia boa aí Fala coisa ruim Eu já falei por mim Eu fazia um canal só de notícia positiva Eu só queria dar notícia positiva aqui Todos os dias para vocês Todos os dias eu queria trazer uma notícia positiva Mas infelizmente não dá né gente Infelizmente não dá Agora O que eu tenho para dizer para vocês É o seguinte Eu não quis alarmar Para não trazer preocupação Mas eu estava com medo do Flamengo cumprir o empréstimo E não exercer o direito de compra Mas a realidade de hoje Realidade de hoje Realidade fresquinha que me passaram É essa Que o Flamengo vem firme Para exercer o direito de compra do Thiago Maia E também acertar a situação do Pedro E do Pedro Rocha Então Estamos tranquilos Respirando Firme Tranquilo Sem problema E vamos com tudo Então É isso Nação Brunelha Domingão especial Vou chegar por aqui Tem vídeo de manhã Aqui no canal Vai ter vídeo à noite Vai ter live lá no Flamengo Você se inscreva lá no Flamengo Se inscreva aqui Que nós estamos chegando A marca incrível Dos 330 mil E já já Caminhando para 400 mil É uma marca para mim Muito importante E vocês sabem O quanto Que o choque está aqui Se esforçando sempre Para trazer o melhor E ó Podem anotar aí Eu estou trabalhando muito duro Para desenvolver um projeto Que Sem dúvida nenhuma É um projeto Que vai ajudar muito o rubro negro Muitas mulheres rubro negras Assim É uma parada bem legal mesmo Estou trabalhando Não é fácil É evidente que não é fácil Mas Eu vou Eu estou para fazer um lançamento Bombástico Aqui para vocês Bombástico Muito interessante Valeu nação Um beijo para todos vocês Estou indo nessa Dando choque Tchau 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 Tchau